Esta era uma rua onde 15 anos atrás, idosos tomavam sol sentados na porta de casa. Hoje, os moradores só são vistos de passagem. Estacionando na porta de casa, no horário das 19 horas, dois indivíduos que estavam no bar, ali em frente, parou estacionando o carro, chegou como não quisesse nada, sacou a arma mesmo, meteu a arma na cara da gente, no carro, e muito xingamento, uma falta de tudo. Cortou, e aí pediu carro, carteira, telefone, levou tudo. Portas e janelas foram reforçadas com grades. A rotina dos comerciantes também mudou. Antes ficava aqui às 11 horas da noite, 2 horas da madrugada. Hoje, 8h30, tem que fechar, porque você não quer correr o risco de ser mais uma vítima, outra vez, né? O vizinho de Seu José foi assaltado semana passada e, por isso, prefere não mostrar o rosto. Tinha 5 pessoas aqui, ele assaltou todos os 5 celulares e depois foi embora. Mas quando foi depois, o cabeleireiro aqui da FEMIN falou que tinha mais dois lá na frente, caramba. Aqui dentro de um mês, às vezes, 3, 4 assaltos por mês que está acontecendo aqui. Funcionários do Hospital Martagão Gesteira também entram na estatística de assaltos, mas preferem não falar. Este morador sabe até os horários em que os casos acontecem. Entre 1 da tarde até 6 horas. Aí para, às 9, 10 horas, volta de novo. O Tororó possui quase 5 mil moradores, mas a área de abrangência da Polícia Militar daqui é muito maior, inclui outros 8 bairros da capital baiana. São quase 400 mil pessoas circulando nessa região todos os dias. Para aumentar a segurança, a Polícia Militar pede ajuda da população. A vítima desses delitos, denuncie, registre a queixa na delegacia, para nós termos os dados, nós termos as estatísticas. E se souber de alguma ação delituosa, usar o 190 e o diz que denúncia. É um bom se tornando, com certeza. Obrigado.